Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, memória muscular existe? Mito ou verdade? Então, doutor Alex, boa tarde. Boa tarde, Maíta. Sim, é verdade. O músculo tem memória muscular. Toda vez que nós praticamos atividade física, a célula muscular, que é o miócito, ele se acumula de proteína aumentando de tamanho. Esse processo é chamado de hipertrofia muscular. Quando o indivíduo se torna sedentário e deixa de praticar atividade física, essa célula muscular entra em repouso. Porém, o núcleo dela somente está inativo. Quando, num futuro, se retorna à atividade física, essa célula volta mais rapidamente a acumular proteína e aumentar de tamanho. Esse processo é chamado de memória muscular. Os indivíduos que iniciaram atividade física na adolescência têm uma memória muscular maior do que indivíduos que iniciaram atividade física na idade adulta. Porém, nunca é tarde para se iniciar uma atividade física. Obrigada pela participação, doutora Alex. Obrigada.